Aplausos Quem você é, me diga Me fale sobre a sua entrada Me conte sobre a sua vida Tira a máscara que cobre o seu rosto Se mostre, eu descubro se eu gosto Do teu verdadeiro jeito de ser Ninguém merece ser só mais um bonitinho Nem transparecer Consciente, inconsequente Sem se preocupar em ser Aplausos 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 O importante é ser você Mesmo que seja estranho Seja você Mesmo que seja Vida, vida, vida Mesmo que seja Estranho Seja você Mesmo que seja Tira a máscara que cobre o seu rosto Se mostre, eu descubro se eu gosto Do seu verdadeiro jeito de ser Ninguém merece ser Vida, 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 vida Mesmo que seja Mesmo que seja Estranho Seja você Mesmo que seja Alho